Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz Liberdade é viver com autonomia Foi por almejar uma vida autônoma independente que há mais de 100 anos Antônio Pessoa de Queiroz introdutor do sistema Braille no Brasil fundou o primeiro Instituto de Cegos do Norte e Nordeste e o segundo do país A visão, perdida na infância, levou esse grande homem com apoio da Santa Casa de Misericórdia do Recife a fundar, em 1909, na capital pernambucana o espaço que até hoje beneficia milhares de pessoas com deficiência visual de todo o Estado e até mesmo de Estados vizinhos Acho que todos os cegos aqui do Estado que passaram por aqui devem ao IAPQ Porque afinal, a vitória existe quando acreditamos que seremos vencedores e nós fomos vencedores com todo o instrumento oferecido aqui no IAPQ Então eu já vi possibilidade de realizar sonhos eu vi a possibilidade de melhorar a autoestima de voltar ao convívio da sociedade de cabeça erquida Então assim, o IAPQ pra mim é um pedaço do céu do reino de Deus aqui na Terra Se depender desse lugar das pessoas que aqui estão sem dúvida alguma o meu sonho e de todos os outros que estão aqui estão realizados Conheça nossa instituição e seja um doador Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz Liberdade é viver com autonomia Santa Casa de Misericórdia do Recife Cuidado e amor aos pernambucanos A Cegos Antônio Pessoa de Queiroz 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 A Cegos Antônio Pessoa de Queiroz